12 de junho de 2012, foi o dia que eu criei meu canal, R Junior Gamer. Eu gostava muito de fazer vídeo, na época eu tinha 14 pra 15 anos, minha voz era super vinha, mas era uma coisa que eu me divertia bastante, produzir conteúdo, as pessoas assistirem meus vídeos. As pessoas gostavam, olha só, cheguei a ter 1.800 inscritos, pra época era um número bem considerável, hoje em dia isso aí não é nada, se duvidar, alguma tia minha tem algum canal com mais inscritos do que isso. Mas eu voltei aqui depois de todo esse tempo, pra dar uma olhada em como eram meus vídeos, pra ver o conteúdo que eu produzia e não sei. Hoje em dia eu tô completamente diferente, talvez algumas pessoas nem reconheçam mais, eu tô de barba, minha voz engrossou e eu uso óculos também. Que? Tô no time dos milpes, fazer o que? E hoje a gente vai dar uma olhadinha em como que era o meu canal naquela época. Assim, pra mim é muito estranho ver meus vídeos, ver eu falando as coisas que eu falava. E tá aqui ó, esse era o meu canal, eu tinha um bannerzinho top, era um colega meu que fazia essas artes pra mim. E assim que você entra, você já consegue ver que eu tinha 1.840 inscritos, ainda tenho né, o canal ainda tá de pé. Vamos colocar os vídeos mais populares. Top 20 melhores games de Play 1. Tem 88 mil visualizações. Nossa, tinha essa intro, velho. Eu que fiz essa intro no... No Sony Vegas. Musiquinha top. Nossa, aí é pra... É pra arrepiar o... Todos os cabelos e pelos existentes do corpo. Olha só, nossa, essa abertura do Play 1 era sensacional, velho. Meu Deus do céu. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Junior e só pra vocês uma coisa bastante diferente. Mano, eu falava gritando, velho. Eu trago um top 20. O vídeo todo travado. Top 20 dos melhores games de Play 1, na minha humilde opinião. Eu ia fazer um top 10, mas Play 1 tem muito jogo bom, cara. Então nem deu. Então foram jogos que marcam os meus amigos que jogaram. E eles falam que é bastante legal esse jogo. Beleza, é uma coisa que eu lembrei desse vídeo. Eu falava todo segundo bastante, bastante, bastante. E eu falava de jogos que meus amigos jogaram. Não eram todos que eu tinha jogado. Porque eu quis fazer um top 20 meio imparcial, assim, pá. Enfim, ó. Quase 89 mil visualizações. 1.200 likes. Número bom. Mas 268 dislikes. Meu vídeo mais gostado e o mais hateado também. E fora que tem vários xingamentos, tá ligado? Várias pessoas falando um monte de coisa. Eu botei Mega Man X, que era de Super Nintendo. Eu queria, tipo, colocar um Mega Man. Mas eu coloquei o Mega Man errado. Eu só fiz cagada nisso aqui. Olha, velho. Gente elogiando, gente xingando. Xinga de tudo nisso aqui. A gente tem aqui o vídeo do Crash. Com 13 mil. Crash que, assim, é muito top. Crash 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, velho. Beleza. Eu tinha a voz meio fininha ainda na época. As pessoas gostavam muito desses vídeos de Crash. Eu gostava de fazer um negócio prazeroso assim. Só que eu me comprometia com coisas que eu não cumpria. Eu falava que eu ia fazer vídeo toda semana. Aí, com o tempo, eu não lançava vídeo toda semana. Falava, não, amanhã vai ter vídeo do Crash. Não tinha. Eu demorei muito tempo fazendo essa série e eu até hoje não terminei ela. Tinha. Deixa eu ver. Baita qualidade de unboxing. Beleza. Olha isso, mano. Acho que até aqui é pra cortar. Nossa, velho. Beleza. Nem sabia o que eu tava fazendo. Esse é top, ó. Se liga. E aí, pessoal. Beleza? Eu sou o Junior. Não, pega. Eu tô com o mesmo headset do que hoje. Esse headset sobreviveu até hoje. Eu colocava ele assim, ó. E falava desse jeito. Cara, é muito bizarro isso. Por que que eu não deixava na cabeça? Menos estranho, sei lá. Já pra vocês, é uma notícia muito importante. Eu agora sou parceiro do YouTube. Eu sou agora parceiro da RPM Network. E o que que isso vai mudar no meu canal? O que que é isso, na verdade? Tem gente que ainda não sabe. Bom, eu vou ter... Poder colocar um background muito louco. Um background muito louco. Mano, olha isso, velho. Liga ali no meu canal pra vocês verem o background que tá agora. Tá muito da hora mesmo. Pelo menos eu acho, né? Vou poder fazer backgrounds maiores, assim. Agora eu tenho um ícone do lado de inscrever-se. A câmera nem focava na minha cara direito, velho. Esse vídeo aqui é lendário, cara. Na moral, cara. Assista esse vídeo, mano. Porque eu não sei o que eu tava fazendo na minha vida. Não. Ei! E aí, pessoal. Começando com esse... Esse berro do nada. Super aleatório. Olá, pessoal. Sou o Junior. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje eu não estou em casa. Sim. Fala na boquinha torta. Eu tô... Deixa eu ver se vai... Dá pra filmar de rodas novas. Deixa eu... O que eu tava fazendo da minha vida? Dá uma fechada na cortina pra... Não ficar muito ruim. Deixa eu ver. Acho que assim melhor a iluminação. Não sei, eu sou especialista em vlog. É, não é especialista mesmo. Mas beleza. Eu tô aqui em caudas novas. Eu vou ficar sete dias aqui. Quando você estiver vendo... Eu gravei esse vídeo. Com um Galaxy Y. Se você não sabe o que é um Galaxy Y... Tá mostrando agora na tela. É um celular que não tinha nem câmera frontal. Eu tinha que colocar ele virado ao contrário. Eu não sabia nem como eu tava gravando. Eu gravei tudo errado. Tive que colocar a borda preta do lado do vídeo. Horrível. Mas eu quis fazer um vídeo assim. Pra o canal não ficar sem vídeo. Eu postei... Isso bem depois. Enfim. Esse aqui é nice. Esse aqui é da hora. Especial de 500 inscritos. E aí, pessoal. Beleza? Mano, olha minha cara de sapo, velho. Parece que eu tinha tomado um suco em cada olho, velho. Mano, tá muito bizarro isso aqui, velho. Se eu olhasse pra isso aqui... De noite, eu ia ter muito medo. Ô mãe. Pai. Por que vocês deixavam eu postar um negócio desse? São dos 500 inscritos. Não. 500 inscritos. O que que passou na minha cabeça, velho? Então, pessoal. Muito obrigado mesmo. A todos vocês que vêm nos meus vídeos. Dá um like. Dá um favorito. Não. Fora que o Parkinson tá monstro ali, né? Dá uma ajuda. Um apoio no canal. Não. Certeza que eu tinha espirrado, velho. Não é possível. Olha isso. Mano, que bizarro, velho. Eu devia ter vergonha disso, mano. Mas fazer o quê? Primeiro vídeo top, ó. Super Mario Galaxy. E aí, pessoal. Beleza? Eu sou o Junior. E no vídeo comentado de hoje eu vou falar sobre o jogo Super Mario Galaxy. Jogo exclusivo pra Nintendo Wii. Bom, vamos lá. Vamos lá. Não. O interessante é que eu tinha comprado um microfone pra fazer isso. Pá, comprei uma placa de captura. Era uma Easy Cap. Capturava na qualidade mais bosta possível os videogames. E o microfonezão é aquele que vende em padaria, tá ligado? Aquele que você encontra no Kinder Ovo. Aí eu tentei gravar e ficou horrível assim, mas foi o começo. E esse vídeo tem 1.100 visualizações. 22 likes. Bacana até. Foi daí que eu comecei. Esse foi o primeiro vídeo. Passa um segundo bloco. Por mim, tudo bem. Porque provavelmente essa vai ser uma das últimas lives das férias. Cara, que bizarro era. Esse aqui foi no comecinho de janeiro. Tem 39 likes. Quase 500 visualizações. E já teve gente que chegou pra mim e falou que no tempo livre, assim, falava, ah, mano, não tenho nada pra fazer. Eu vou ver uma live antiga sua. Tinha gente que assistia. Isso é muito bizarro pra mim. E eu fazia live de uma hora e quarenta. Eu era streamer já na época. Isso aqui é muito bizarro. Olha isso aqui. Eu vou colocar até inteiro, porque... Mano, por que que eu fazia isso? Por favor, diga logo. Corra, é o número de visualizações do canal do Júnior. É de mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso é o encano, esse aparelho. 8 mil visualizações. Por que, velho? Esse foi um vídeo só mostrando como que era o meu canal na época. As coisas que eu gravava, que eu gostava de jogar. Foi uma experiência muito boa. E já fazem aí 6 anos, desde que eu parei de gravar. E eu tô pensando em voltar. Não sei se alguém daquela época ainda vai ver aí. Se você é daquela época, comenta aqui embaixo. Eu acho que vai ter umas 5 pessoas no máximo. Mas eu tô fazendo esse vídeo também pra mim. Pra eu poder lembrar das coisas que eu fazia. As coisas que eu tinha orgulho de fazer. As coisas que eu gostava. Eu cheguei a entrar no Network. Cheguei a ganhar, sei lá, 300 reais, dólares. Eu não sei o que que era na época. Mas foi uma experiência muito legal. E que a minha emoção de receber, assim, em casa. Uma carta lá da RPM, né? Que era a Network. Com 5 dólares de pagamento. Foi, assim, o máximo. Eu achei aquilo muito legal. Eu falei, nossa, eu tô ganhando meu dinheiro. Eu tenho 15 anos e tô ganhando dinheiro, pá. Por mais que fosse um valor completamente baixo. Mas só de ver que foi uma coisa que eu corri atrás. Que eu construí. Que eu busquei fazer. E ainda bem que eu tive bastante apoio da minha família na época. Eles me apoiaram demais. Eles falaram pra eu ir fazer mesmo. Que eu tinha que correr atrás do que eu queria. E eu só parei o canal porque eu tinha muita vergonha na época. Não vergonha de gravar os vídeos. Eu nunca tive. Mais vergonha do que as pessoas iam pensar de mim. E fora isso, também, eu não tinha tanto tempo, assim. Fazia escola de manhã. Sinai de tarde. Então, eu saía 6 da manhã de casa. Chegava 6 da noite. E eu só queria saber de jogar, só. Meu computador, ele não era nada bom. Então, se eu gravasse enquanto jogava, lagava tudo, travava tudo. Então, eu escolhia jogar com meus amigos. Me divertir no Skype. Fiz amizades que eu converso até hoje. Pessoas de outros estados. Tem gente do Rio de Janeiro, de Brasília, de Manaus. De vários lugares desse Brasilzão. De meu Deus. Enfim, foi uma experiência ótima ter canal no YouTube. Eu vou tentar postar um vídeo ou outro. Eu não vou permitir nada. Porque eu prometia muitas coisas. Eu prometia terminar a série. Eu prometia começar outra série. Vídeos todos os dias. E não sei o que. Eu não cumpria nada. Eu não quero repetir os mesmos erros. Hoje em dia, minha rotina é completamente diferente. Hoje em dia, eu trabalho. Estudo. Ou seja, eu fico o dia inteiro sem tempo para jogar. Pouco tempo que eu tenho. Eu estou muito cansado. Mas, ainda assim, eu vou tentar fazer dar certo isso. Eu vou tentar voltar e gravar uma coisa ou outra. Para poder lançar aqui. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado. Igual eu fazia antes. Até a próxima. Tchau. Fui. Cadê? Ah! 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 Isso não faz o menor sentido. Por que eu fazia essas coisas? Eu... Ah!